Pilotos da Nissan Edans enfrentam dificuldades, mas marcam pontos na etapa de abertura da Fórmula E na Arábia Saudita. Olha só! A Nissan Edans marcou pontos nas duas corridas da nova temporada do campeonato ABB FIA de Fórmula E no último fim de semana. As provas em Diriar, na Arábia Saudita, foram noturnas e, por isso, a pista foi iluminada artificialmente por holofotes. A rodada dupla, cheia de ação, também foi a primeira vez em que a categoria 100% elétrica foi disputada como um campeonato mundial da FIA. Realizadas no circuito de rua apertado e cheio de curvas de Diriar, localizado em uma área tombada pelo patrimônio mundial da Unesco, ambas as corridas foram cheias de incidentes. Mesmo assim, o piloto Oliver Rowland da equipe Nissan Edans conseguiu marcar pontos nas duas provas, acumulando um total de 14 pontos, 8 na primeira rodada e 6 na segunda rodada. Rowland se classificou na décima posição na primeira rodada, depois de ter sido o mais rápido em seu grupo de qualificação número 1. Durante a corrida, o piloto partiu para atacar o pelotão, cruzando a linha de chegada em sexto. Na segunda rodada, ele foi mais uma vez o mais rápido em seu grupo de qualificação número 1, mas largou do 13º lugar, partindo mais uma vez para a briga para conquistar posições e terminando em sétimo. Não fosse pela segunda corrida ter sido abreviada pelo carro de segurança em uma bandeira vermelha, Rowland teria tido condições de marcar mais pontos. Já o piloto Sebastian Buen da Nissan Edans se classificou em décimo sétimo na primeira rodada, evoluindo até a décima terceira posição. Na segunda rodada, Buen se classificou na oitava posição e subiu para a sétima, até que um incidente às margens da linha de corrida fez com que ele perdesse a aderência e colidisse contra um muro, o que o obrigou a abandonar a prova. Para a Nissan, o campeonato de corridas de rua 100% elétrico leva a emoção e a diversão dos carros elétricos zero emissão para uma plateia global. Os veículos elétricos de alta performance desempenham um papel fundamental nas iniciativas da Nissan para acelerar a integração dos veículos zero emissão na sociedade. Na sétima temporada, a equipe de corrida está conectando sua competição na Fórmula E aos veículos elétricos de produção em série da Nissan. O carro número 22 passou a se chamar Leaf, o mesmo nome do veículo 100% elétrico da Nissan. Já o carro número 23 foi batizado com o nome do SUV Crossover 100% elétrico Nissan Ariya. O carro número 22 passou a se chamar Leaf, o mesmo nome do SUV Crossover 100% elétrico da Nissan Ariya.